Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Simone Sack, sejam bem-vindos aqui ao canal do nosso espacinho de dicas. E hoje nós vamos conversar sobre secura vaginal. Será que a gente tem que hidratar essa vagina ou não? Por que a mulher tem secura vaginal? Ó, curte o seu banquinho e se acende porque esse vídeo é bem legal. E se esse vídeo não for pra você, com certeza ele vai ter pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó, pra alguém que você conhece. Então compartilhe esse vídeo no seu grupo de amigos lá do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, porque assim você vai estar ajudando outras mulheres e também me ajudando a crescer o meu canal. Quero ver se a gente bate um milhão de inscritos esse ano ainda, tá? E eu conto com a sua ajuda. Pessoal, um assunto que não é muito falado por nós mulheres é sobre secura vaginal. Será que a gente tem que hidratar ou não a nossa vagina? A gente hidrata o rosto, hidrata o corpo, hidrata as mãos, hidrata os pés. E a vagina, será que não tem que ser hidratada? Toda mulher, quando chega na menopausa, ocorre a queda dos hormônios, né? E o que mantém a nossa vagina lubrificada, gente, com o pH equilibrado, né? Com a flora bacteriana dela protegida, são os hormônios. Eles fazem esse equilíbrio na mulher. A menopausa chega, os hormônios despencam, vão lá pro chão. E aí a gente entra com um problema muito sério. A maioria das mulheres, pelo menos que eu converso, que estão na menopausa, queixam de secura vaginal. Eu já falei sobre isso em algumas lives com ginecologistas que eu levo lá no perfil do Instagram. Aliás, você vai me seguir no Instagram, é arroba simonesalficial. Tem muita dica boa por lá. E aí a gente sempre conversa sobre essa questão de secura vaginal. E qual o problema, Simone, da secura vaginal? Gente, quando vai ter relação sexual, a gente sente um certo incômodo. Quando vai fazer o preventivo, é horrível. A vagina fica muito seca. Eu, por exemplo, já aconteceu de fazer o preventivo e não consegui fazer por causa da secura. Então, a minha ginecologista pede pra voltar depois e hidratar essa vagina antes. Existem os remédios que as médicas prescrevem. Eu não vou falar deles porque eu não sou médica, eu não posso prescrever. Mas eu posso falar da minha experiência, tá? E a gente pode usar os remédios, então, farmacêuticos. Ou a gente pode usar alguma coisa natural pra hidratar essa vagina, né? Que a própria natureza nos deu. E aí é sobre isso que eu quero falar com vocês. O que é que eu uso pra hidratar a vagina? Eu já usei essas pomadinhas de hidratação que a médica me passa a cada 2, 3 dias. Que é o período que mantém lubrificado. E aí a gente vai repetindo isso, né? Durante a semana, duas vezes por semana. Também tem o hábito de usar o óleo de coco. Óleo de coco, Simone, mas não é pra cozinhar? Não é pra hidratar o cabelo? Sim, gente. O óleo de coco, ele é pra cozinhar, ele é pra hidratar o cabelo. Mas ele tem várias funções. Ele é bactericida, ele é anti-inflamatório, ele é fungicida. Ele tem essa capacidade de hidratar, de manter aquela pele protegida por mais tempo. Então, o óleo de coco é muito bacana. Eu amo usar o óleo de coco. Não só pra remover a maquiagem, pra hidratar em algumas receitinhas que eu faço pro rosto. Pra fazer alguma humetação no cabelo. Eu amo o óleo de coco. O corpo, na época do inverno, até mesmo os pés. Então, a gente tem esse recurso que a gente pode estar usando do óleo de coco na estética, sem contar na comida. Só que quando você vai usar o óleo de coco, né, pra hidratar a sua vagina, você não vai pegar aquele óleo de coco comum que você tá usando na cozinha, que você põe a colher, põe lá e suja. Não. Tem que ser um óleo de coco com a validade em dia. Você vai olhar isso, se ele tá com a validade em dia. Se ele está sendo usado pra alguma coisa específica. Se ele tiver sendo contaminado, você não vai usar. Então, vamos supor, a sugestão que eu dou é, compra um óleo de coco, separa o seu, pra sua parte íntima, guarda ele e o outro você usa lá na cozinha, no cabelo, no que você quiser. Óleo de coco é tão legal que eu já usei pra secar a espinha, colocando pontual na espinha. Lógico que você não vai ficar usando o rosto todo. Mas se você colocar ele pontual em uma espinha que estiver inflamada, você vai ver que ele vai matar aqueles fungos, aquelas bactérias que ficam na espinha e ajuda a secar. Meu esposo, uma vez, foi picado de abelha. A gente pegou, colocou o óleo de coco. Gente, sabe aquilo que ficou maravilhoso? Só ficou depois a picadinha. Não inchou demais, não deu aquela reação que costuma dar. Então, o óleo de coco, ele entrou neutralizando. Esse ano, quando eu fui fazer o preventivo, ela usou um produto em mim que me deu uma queimação interna muito grande. Eu nem lembro o que foi que ela usou. Um produto dela lá, um gel dela. Que me queimou muito. E aí, o que eu fiz? Eu cheguei em casa, que estava com ardência interna. Eu peguei óleo de coco. Já estava geladinho na geladeira. E fiz a introdução da cápsula de óleo de coco na minha vagina. Foi como se fosse um balde de água fria. Um refrigerio. Então, eu amei. E eu uso, gente. Então, é muito legal. Você pode usar o óleo de coco também como lubrificante. Quando você vai ter relação sexual também. A questão, a diferença do óleo de coco para um lubrificante em gel que a gente compra. É que o lubrificante em gel, ele geralmente é a base d'água. E aí, com o tempo, ele perde aquele efeito dele. E você continua ou volta a ter a secura. E a vantagem do óleo de coco é que ele lubrifica e ele mantém por tempos. Porque é um óleo. Então, aquilo não vai acabar tão fácil. Eu acho que vale a pena você experimentar. E se você está querendo hidratar a sua vagina. Combater fungos, bactérias que ela possa ter interno também. Eu acho que vale super a pena. Eu vou te ensinar como que eu faço com o meu óleo de coco. E eu quero abrir um parênteses para vocês. Isso que eu estou falando aqui, gente. Não te isenta de ir ao seu ginecologista. De conversar com ele. Por que eu estou falando do óleo de coco? Porque eu conversei com a minha ginecologista. Então, eu falei com ela que eu gostava. Ela falou comigo. Simone, perfeitamente. Você pode usar como lubrificante. Você pode usar como hidratante. Não tem problema. Então, gente. Converse com o seu ginecologista. Talvez você tenha algum tipo de inflamação. Algum problema dentro da sua vagina. Que precisa ser tratado. E aí você vai fazer isso primeiro com o seu médico. Está ok? Posso usar? Usa sim. Sem medo de ser feliz. E me conte aqui abaixo se você já usa. Qual é a sua experiência, tá? Mas como que eu faço para colocar esse óleo de coco dentro da vagina? Melhor forma, gente. É com aplicador. Normalmente, quando a gente compra um hidratante para a vagina. Ou um produto para usar um creme ginecológico. Já vem com esses aplicadores assim. Então, eu coloco aqui dentro o óleo de coco. E levo para gelar. Deixa eu mostrar para vocês. Que eu vou tirar ele aqui, ó. Opa, a minha até quebrou aqui. Mas aí você vai usar isso aqui dentro da vagina. Você vai introduzir e colocar. Você já pode usar direto com o aplicador. E colocar. É uma opção. Ou se você quiser fazer vários. Você já vai fazendo, congelando e guardando. Depois é só você pegar. E pode até voltar com ele aqui para dentro e aplicar. Tá? Então, eu indico para vocês esses aplicadores aqui, ó. Quando você for comprar o seu creme vaginal. Você já guarda, higieniza direitinho. Para você utilizá-lo com óleo de coco. E a outra forma também. É você pegar recipientes assim, ó. De comprimidos. Que a gente toma, por exemplo. Paracetamol. Tá? Esse aqui é um de paracetamol. E aí você pode congelar. Eu vou tirar a cápsula aqui, ó. Olha como que sai fácil. Tá vendo? E aí fica a sua cápsulazinha. Tá? Opa. Deixa eu colocar aqui mais pertinho. Para vocês verem. Pronto. A mesma coisa. Você vai introduzir. Na sua vagina. Até o final, né? Enquanto o seu dedo conseguir. E deixa lá. E vai dormir. O legal é fazer à noite, tá gente? Porque se você vai fazer de dia. Isso pode ficar escorrendo. Então, faça de noite. Coloca um carefree. Um papelzinho higiênico. Ou um mod. Né? Para poder ficar mais protegidinho. E aí vai dormir. Ou pode colocar também antes da relação. Para poder manter a parede, né? Da vagina lubrificada. Que vai ser bem legal. Pode colocar uma dica barata, né? A gente pega essas vasilhinhas de comprimido. Você pode fazer várias, tá? E descartando e guardando. Ou você deixa congeladinho lá e coloca. Com certeza eu acho que você vai gostar do resultado. Me conta aqui abaixo se você já fez alguma receita com óleo de coco. Se você já experimentou usar ele como lubrificante. Ou como hidratante da sua vagina. Eu acho que é interessante a gente falar sobre esse assunto de uma forma mais aberta, né? A gente pode estar ajudando outras mulheres que tem um pouco de tabu. Um pouco de vergonha. Então, manda esse vídeo para sua tia. Para sua avó. Para sua amiga. Até para as inimigas. Que a gente tem que querer o bem delas também, tá? E não esquece de se inscrever aqui no canal. Gente, eu quero bater um milhão de inscritos esse ano ainda. Eu conto com vocês, tá? Compartilha, envia para o maior número de pessoas que vocês puderem. E olha, vamos manter essa pepeca bem hidratada, bem bonita. E dos males o menor, gente. De tudo não servir para nada. Vamos supor que a sua pepeca seja bem cabeludinha. Ela vai ficar hidratada, meia equipada, bonita. Não é assim? E, lindas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Que vocês possam se inscrever aqui no canal. Não deixem de curtir. Não deixem de compartilhar. Para vocês me ajudarem também. Um beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.